Menino Olha o balançado do rei Olha o balançado do rei Olha o balançado do rei Tá todo mundo fazendo balançado do rei O beijo chegou, o beijo chegou O rei chegou, chegou com a confissão O rei chegou, o rei estourou e desviou Olha o piregado do rei Olha o piregado do rei Olha o piregado do rei E não tô soltando com ferro Olha o balançado do rei Olha o balançado do rei Olha o balançado do rei E não tô soltando com ferro Olha o balançado do rei Quem sabe mais Quem não sabe mais que não vai Olha o balançado do rei